Oi, pessoal, tudo bem? Paz seja convosco. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo Efésios 4, 15, nos relata. Certa vez, quando eu estava passando a Avenida Cesário de Mela em Campo Grande, ali próximo, né, do... Daria de Nhoaíba, vi um homem segurando uma placa grande com um letreiro chamativo, que dizia, o salário do pecado é a morte. Ele estava chamando a atenção para com as pessoas. E dizia, Deus te odeia, Deus vai te julgar, Deus vai te pegar. Notei que as pessoas que passavam por ali desviavam-se dele intencionalmente. Finalmente, parei, fui até ele e disse, Desculpe-me, tenho uma pergunta. Só queria dizer que, embora seja verdade que o salário do pecado é a morte, como o seu cartaz diz abertamente a todos nós, também é verdade que, conforme diz o resto do versículo, que o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fiz uma pergunta para ele, por que você não coloca isso no outro lado do seu cartaz? Você poderia girá-lo e dar-lhes toda a mensagem. O homem olhou para mim, então me disse que eu estava indo para o inferno. Ele tinha o propósito de falar apenas de uma parte da verdade, de modo litigioso. Quando lemos na palavra de Deus, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 3, que estamos a batalhar pela fé, não significa que devemos afrontar as pessoas com a palavra, a verdade. A palavra batalhar, nesses versículos, fala sobre a entrega de verdade, daquela verdade sendo feita de uma forma realmente amorosa. A Bíblia nos diz para falarmos a verdade com amor. É importante estudarmos racionalmente os textos sagrados, conhecendo o que a Bíblia nos ensina. Contudo, é imprescindível que amemos as pessoas. Somente assim poderemos encontrar o equilíbrio em apresentarmos de maneira amorosa a verdade. Haverá, sim, uma combinação, aquela combinação poderosa entre os elementos fundamentais a serem praticados em nome do amor, Amor ao próximo. Sou Graciano Caseiro, da Quadrangular, Caminho do Totóia. Curta, segue a gente lá, compartilhe e comentem essas e outras mensagens de reflexão. Deus os abençoe sempre, ricamente e abundantemente. O que é a adelante? Aqui está a gente lá. Obrigado.